O programa Linha Dura Araguari está nesse momento no bairro Ouro Verde para falar de esporte. E se depender dessa turminha aqui, Araguari será muito bem representada no Karatê esse ano. A Copa Brazuca de Karatê, que será realizada junto do Regional Triângulo e Alto Pranaíba da Federação Mineira de Karatê, terá nesse ano uma homenagem especial ao grande mestre Manuel de Paula, um dos baluartes do Karatê da região. É um evento que vai acontecer aqui na nossa cidade de Araguari, dia 12. Domingo agora, no Picapau Cautrin Clube. Quero contar com a presença de todo mundo, é do projeto Brazuca, que é um trabalho social que vem sendo desenvolvido há 11 anos. Começamos em 2001 com essas atividades. Quem quiser também estar fazendo esse esporte, que seja qualquer outro esporte, eu acho que toda criança tem que estar fazendo algum tipo de esporte. Araguari será bem representada e queremos troféus aqui na nossa cidade. E vamos contar com a presença de todos. É domingo, dia 12. Domingo agora é dia dos pais, inclusive. Vamos também homenagear todos os pais. E o horário terá início das 8 horas e o encerramento, previsão, das 19 horas.